O torneio internacional de futsal feminino iniciou nesta terça-feira e a seleção brasileira estreou com vitória. Olá, eu sou Mônica Guerini, jornalista do canal Ideal, e trago essa reportagem para um oferecimento de Cicobi Kradimok. Faça parte. O repórter João Vitor Araújo esteve no local e acompanhou as meninas da seleção. Confira. A seleção brasileira estreou na noite desta terça-feira no torneio internacional de futsal feminino realizado em Xixerê. Com a arena Ives Guiçardi lotada, a seleção foi levada para uma grande vitória por um placar elástico diante da seleção da Bolívia. Com o domínio quase que total da seleção brasileira, o placar de 5 a 0 foi um reflexo da partida. Os gols brasileiros foram anotados por Emily duas vezes, Gisele e Thaís, que fecharam o primeiro tempo. E para finalizar a noite, a artideira Emily marcou seu terceiro gol da noite. E mesmo com a noite fria, a torcida compareceu ao ginásio e esquentou a seleção brasileira para a primeira vitória na competição. Tem que vir, né? Tem que vir aqui assistir e dar o apoio para a cidade também, para a estrutura que temos aqui, né? Com certeza. Temos que prestigiar a nossa seleção brasileira, que é um espetáculo. Tá lotado, né? Graças a Deus o pessoal veio e o Xixerê precisa mais desse tipo de evento aí, né? Após a vitória, a seleção agora descansa nesta quarta e já na quinta volta à quadra para enfrentar a Bélgica, às sete e meia da noite. O torneio internacional de futsal feminino reúne seis seleções em dois grupos de três. Os dois melhores de cada grupo se classificam para as semifinais. O torneio internacional de futsal feminino reúne cinco dias.